Música Gente, o último da regional aqui Parou em cima da BR, olha que movimento da pôr aqui na BR Olha pra aí, engarrafamento Quebrou em cima da BR Aqui, feito um rosto de capela e desse aqui O regional e toma um vulco aqui Tem como alguém mandar um carro de polícia vir aqui Que é pra fazer algumas coisas aqui